O que é o presente que você caga de Natal? Tudo bom? Conta para o Papa Noel, como é que é seu nome? Rafa! Qual o presente que você caga de Natal? O que é esse? E você está agradecendo o papai e a mamãe direitinho? É Carla o seu nome? É muito bonito! Mas você foi uma boa menina? Muito bom! Toma um pouquinho para o Papa Noel Dá um abraço! Vem cá dar um beijo para a Camila Sobe! Tchau!